O Brasil é um país com bastante regras sanitárias e policiais. Então hoje irei apresentar para vocês 5 hábitos nossos que são crimes no Brasil. Boas pessoal, eu sou o Edson Angelo Lisboa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje irei apresentar para vocês hábitos nossos que são crimes no Brasil. E se você já se interessou pelo tema, deixe aqui embaixo, subscreva-se, ative o sino das notificações. Para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram, já começa a me seguir agora. Para nós poder trocar ideias e sugestões. E sem mais revelações pessoal, vamos ao assunto. Em primeiro lugar pessoal, temos que conduzir motos sem capacete. Aqui em Moçambique tem uma lei que diz que é proibido conduzir motos sem capacete. Mas para nós é algo normal, Paulo. Enquanto que no Brasil, isso é taxativamente crime. Se você conduzir uma moto sem capacete, sei lá, irá ser preso por alguns policiais. Então não seja um condutor de moto, caso seja condutor, né? Que conduja moto sem capacete no Brasil. Eu vi isso em certos enquadramentos policiais daqui mesmo do YouTube. Então, irei deixar um vídeo aqui no card. Não sei se é desse lado, desse lado. E irei deixar um vídeo para que vocês possam ver. E as pessoas podem estar se perguntando. Ô Edson, mas conduzir moto sem capacete é perigoso. Sim, é perigoso. Eu não vou negar isso. Mas aqui em Moçambique, nós conduzimos moto sem capacete. E é algo normal para nós. E isso no Brasil é taxativamente crime pessoal. Então, não conduza aí moto sem capacete no Brasil. Porém, você irá ser preso ou irá ser sancionado por esta ação que você ou o senhor irá cometer neste caso. E vamos aqui para o segundo ponto pessoal. O segundo ponto pessoal é vender produtos no chão. Aqui em Moçambique, vendemos produtos no chão. Mas isso não quer dizer que taxativamente nós vendemos os produtos no chão. Costumamos pôr um saco, estera ou uma capulana e pôrmos os produtos lá. E isso é normal aqui em Moçambique. Mas no Brasil, esse hábito é um crime pessoal. Porque no Brasil, existem polícias fiscais que confiscam esses produtos que são postos no chão. É por isso que lá existe muita higienização dos produtos, diferentemente de cá de Moçambique. Apesar de cá, nós termos também uma higienização, né? Porque lavamos os mesmos produtos. Porque, por exemplo, o couve, o tomate, a cebola. O tomate é lavado, a cebola também. E tem um couve, o alface, ficam dentro de uma bacia com água. Apesar de não lavarem taxativamente aquele produto, para que possa logo você chegar e preparar a consumir. Porque você deverá lavar de novo para poder tirar os bichos. Mas isso não quer dizer que nós vendemos taxativamente os produtos no chão. Porque aqui também em Moçambique tem agentes fiscalizadores. Nesse caso, são a polícia municipal. Mas, na verdade, a polícia municipal, pessoal, está muito mais interessada em a população pagar imposto. Os utentes, né? Pagar imposto do que cobrar. Do que levar os produtos que estão no chão, confiscar. Para que possa haver mais higienização aqui em Moçambique. Então, eu também vi num vídeo de Orrelo mesmo. Que, na verdade, os brasileiros têm uma higiene enorme. E vendem os produtos nas banquinhas em cima. Então, é algo que mudou bastante a minha visão sobre o Brasil, pessoal. Mas, nós não vendemos os produtos taxativamente no chão, pessoal. Fiquem com isso na vossa consciência. E vamos aqui para o segundo lugar, pessoal. Em terceiro lugar, pessoal, temos criação de pombo. Eu, taxativamente, pessoal, não gosto de aves. Não dizer todas as aves, né? Galinha, pato, também nunca consumi. Mas, é pombo, é passarinho ou pássaro. Sei lá, mas eu não sou tão fã desses animais. Além disso, também tem alguns mesmos que eu também não gosto de consumir os mesmos. Eu sou muito mais fã de carne de cabrito, carne de vaca, carne de galinha, entre vários outros animais. Mas, tirando as aves, apesar de galinha incluir ou fazer parte das aves nesse caso, né? Mas, no Brasil, os pombos são vistos como ratos voadores, pessoal. Eu não sei porquê. Não sei porquê mesmo. Mas, eu vi mesmo aqui na minha pesquisa que, em certos países, os pombos têm, como posso dizer, o seu cocô, né? Ou, não sei, o seu cocô, não sei o quê. Tem algo bastante infancioso para os países. Enquanto que aqui em Moçambique, não. Eles comem o pombo. Além do pombo, também, comem o rato, pessoal. Então, é algo muito, mas muito complicado, que difere de certas outras culturas. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, como um passarinho, como um pombo, como o que vocês querem comer. Mas, eu não sou bastante fã dessas coisas, pessoal. E vamos aqui para outro hábito nosso que, no Brasil, é crime. Em quarto e último lugar, pessoal, atravessar a rua fora da faixa de pedestre, pessoal. Aqui em Moçambique, é algo que acontece frequentemente, apesar de ter área de pedestre, pessoal. Além disso, eu também estou a cursar a escola de condução. Isso aqui, eu vou mostrar, é um sinal de perigo. Está aqui, como sinal de perigo, a passagem de peões. Aqui em Moçambique, dizem passagem de peões. Ou, pode ser também chamado, faixa de rodagem para passagem de peões. Ou, passagem de pedestres. Além disso, também tem, tem outro sinal aqui, acho que faz parte de sinal de obrigação, creio eu. Obrigação, até que não. Faz parte dos sinais de informação. Tem também aqui, cadê a faixa de rodagem, uma faixa de pedestre. Aqui, não tem, não tem, mas acho que faz parte. Mas, aqui já não estou a ver, pessoal, já não estou a ver. Já não estou a ver, já não estou a ver. Está aqui, pessoal. Faz parte dos sinais de informação. Aqui, assim. Aqui. Não sei se dá para ver aí. Mas, esse é um dos sinais de passagem de peões aqui em Moçambique. Esses sinais de sala aqui em Moçambique não são bastante usados e nem respeitados. Apesar de eu tentar usar, mas tem pessoas que não sabem usar o mesmo. E, além disso, também, esses sinais são bastante respeitados no Brasil. É algo também que me surpreendeu bastante. Porque, em cada canto do Brasil, você vai lá e encontra sinais de trânsito, nesse caso. É algo que é muito bom. Para quem não sabe, trânsito é um movimento que acontece. É uma ciclovia, pessoal. Estou aqui, logo, como professor ou instrutor de escola de condução, pessoal. Mas, isso é muito bom, aprender a escola de condução. Você traz algo adverso e algo novo, neste caso. E, isso é muito, mas muito positivo. Mas, se você atravessar fora da faixa de pedreste no Brasil, isso é considerado crime. Mas, eu não sei quais os policiais que ficam lá no Brasil para poder prender as pessoas só por fazerem isso. Eu não sei quais esses policiais têm tempo até de fazerem isso. Mas, sim, podem ter tempo. Porém, no Brasil, tem diversas categorias policiais. É por isso que acontece esse tipo de gás. Eu mando que aqui é Moçambique. Não. Porém, alguns trânsitos mesmo foram expulsos da cidade pessoal. Mas, enfim. Este foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram, inscrevam-se. Deixem like para poder fortalecer e ajudar o canal. Neste caso, eu também quero realizar o meu sonho pessoal de conhecer o Brasil. Como todos sabem, eu sou apaixonado pelo Brasil. Me ajudem na minha vaquinha a realizar o meu sonho de conhecer o Brasil pessoal. Enfim, este foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Deixem aquele like para fortalecer e para ajudar o canal. Até a próxima. Me vemos. Tchau, pessoal. Fui. Oh, está gravado? Boa, 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 boa. Boa, boa, boa.